O padre fez o pedido e as orações foram ouvidas. Praticamente o valor para colocar o novo telhado foi arrecadado. O trabalho será de aproximadamente dois meses. Nós, graças a Deus, estamos executando a primeira parte da restauração da Igreja do Bom Jesus, que é a reconstrução de toda essa estrutura de madeira, e depois a revisão de todo o telhado, troca das calhas, que é uma obra que vai gerar em torno de 50 mil reais. Mas conforme os avanços na reforma, outros problemas foram detectados na estrutura da Igreja. Nossa Igreja tem um problema de infiltração nas paredes, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Vai ser preciso fazer um trabalho de tratamento dessas paredes, do lado de fora, do lado externo, refazer todo o reboco, ao menos 1,30m, 1,40m de altura. Então a segunda etapa é fazer o tratamento das infiltrações, fazer a canalização de água. O bispo Dom Milton Kenan solicitou ajuda para as igrejas da região, para que o valor arrecadado nas missas de Corpus Christi fossem enviados à paróquia Bom Jesus, o que ajudou muito. Foi muito positivo, apesar que muitas outras paróquias também estão passando por dificuldade, também estão construindo, também estão reformando. Então aquelas que puderam ser solícitas, elas nos fizeram seu repasse, outras ainda estão se programando para repassar. Então a generosidade, ela existe, graças a Deus. Por enquanto os fiéis acompanham as missas no salão externo de eventos da paróquia. A obra em si não está próxima do fim. Apesar de muitas pessoas estarem nos ajudando, a gente acha que é uma empreitada de uns três anos, até podermos voltar para a igreja, toda ela encerrada, piso novo, forro novo, iluminação nova. É uma missão difícil, árdua, mas que com a graça de Deus a gente vai conseguir. E aí E aí